Termina hoje o prazo para desocupação voluntária da favela do Brejo Alegre em Rio Preto. Pedido de reintegração de posse foi feito pela Prefeitura que alega que os barracos erguidos na rua impedem o trânsito de veículos e também de pessoas. Elissa Alcântara está na comunidade ao vivo, conversa com a gente, tem as informações. Tudo bem, Mel? Boa tarde. Olá, Casa Grande. Uma boa tarde para você e para todo mundo que está nos assistindo. Olha só, ontem a assessoria de imprensa da Prefeitura havia dito que a partir de hoje seriam feitas diligências aqui no local para conversar com as famílias, verificar se alguém havia deixado a comunidade e também oferecer passagens para aquelas pessoas que são de outras cidades, de outros estados, para que elas voltassem para sua terra natal. Mas até agora, Casa Grande, ninguém apareceu. A gente chegou aqui ainda bem cedinho, conversou com alguns moradores. Eles disseram que cerca de três ou quatro barracos teriam sido desocupados e que mais ninguém deixaria aqui a favela do Brejo Alegre, perdão. Isso porque eles afirmam que não tem condições de sair daqui, não tem para onde ir. E nós vamos até mostrar, vou pedir para o Silvinho mostrar aqui qual é a situação. A gente já mostrou por várias vezes aqui no SBT Interior as condições precárias que cerca de 80 famílias que estão aqui enfrentam todos os dias. E eles dizem o quê? Que gostariam de uma moradia digna. Por meio de nota, a Prefeitura afirmou que por enquanto não vai realizar a desocupação forçada e que está tentando encontrar uma saída definitiva para este problema. Os moradores reclamam também que não tem respaldo nenhum da Prefeitura, que não recebem apoio. Agora, encontrar essa solução para esse problema é que a gente imagina que não vai ser nada fácil, não é, Casa Grande? Porque no mês passado a gente acompanhou aí a confusão depois de uma ordem judicial para que derrubassem um barraco que havia sido construído de maneira irregular aqui depois que foi proibido que novos barracos viessem para cá, veio essa ordem judicial para derrubar esse barraco. Houve confronto de moradores e policiais, uma confusão danada, foram horas até que a situação fosse normalizada. Imagina tirar todo esse pessoal agora daqui, realmente uma solução bastante complexa. Voltamos com você. Exatamente isso. E tem um detalhe importante, né, Melba? É uma questão aí do lado social da Prefeitura. Assistência social tem que trabalhar muito efetivamente porque ninguém está lá por opção. Ninguém tem uma casa própria, deixou imóvel para ir lá montar uma casa de madeira. Então, algumas inclusive já estão sendo feitas com alvenaria. As pessoas estão lá porque não tem opção, não tem uma alternativa, não tem um local seguro realmente com estrutura, com qualidade, com água encanada, com energia elétrica, tudo funcionando sem risco. Por isso que entra o Poder Público em ação e precisa fazer aí orientação, precisa dar alternativas para que as pessoas tenham dignidade, pessoal. É muito fácil quem tem aí teto, quem tem uma casinha tudo em ordem, tacar pedra e achar que essa é uma forma errada de viver das pessoas. Mas, por outro lado, tem muita gente honesta, muita gente trabalhadora e que precisa aí de um teto para viver e criar os filhos. Por isso que é importante, então, ir acompanhando. Tem que ter calma, tem a decisão da justiça, mas não pode ter embate entre polícia e moradores para evitar que algo de mais grave aconteça. Obrigado, viu, Mel, pelas informações aí ao vivo de São José do Rio Preto, trazendo os detalhes desse caso da desocupação lá no Brejo Alegre.